Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Então vamos à previsão do tempo, segundo o site do Climatempo. Para hoje em Rio Claro, a mínima foi de 21 graus e a máxima deve chegar aos 33. Há previsão de chuvas para o período da tarde e também para a noite. Amanhã, quarta-feira, a previsão do Climatempo é de mínima de 22 graus aqui na cidade e máxima de 32, também com previsão de chuvas à tarde e à noite. Então vamos à previsão do tempo, segundo o site do Climatempo. Para hoje em Rio Claro, a mínima foi de 21 graus e a máxima deve chegar aos 33. Há previsão de chuvas para o período da tarde e também para a noite. Amanhã, quarta-feira, a previsão do Climatempo é de mínima de 22 graus aqui na cidade e máxima de 32, também com previsão de chuvas à tarde e à noite.